Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e desejar bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente comece a nossa aula de hoje. E aí vocês já pegaram o seu material, seu caderno, lápis, borracha, já estão aí acomodados no seu cantinho de estudo? Então nós já podemos começar nossa aula. Se você não é aluno da EJA, está aí querendo aprender algo novo, também pode chegar que tem um cantinho aqui para você. Então já vamos colocar nossa aula aqui na tela e você fica aí ligadinho, tá certo? Nossa aula de hoje vai ser aula de matemática. E aí, já está preparada? Nós vamos começar com aquela mensagem de sempre, né? Que a gente sempre traz aqui para refletir, para acolher, para dizer para você que é importante que você esteja aqui. E também para dar um tempinho para aqueles atrasados pegarem o seu material e que estão chegando aí, colocando no canal agora, tá certo? Então vamos lá. Essa frase é de C.S. Lewis, um escritor muito conhecido e que escreveu muitas histórias, muitos livros, muito bons. Mas essa aí é a frase ideal que descreve o aluno da EJA, não é verdade? Você nunca é velho demais para determinar um novo objetivo. E é isso mesmo que vocês estão fazendo, determinando um novo objetivo na vida de vocês, que é de estudar mais, de aprender mais, terminar o ensino fundamental, se formar nos seus estudos, terminar o ensino médio, quem sabe fazer uma faculdade, ter uma profissão, não é verdade? Sonhar um novo sonho, quem sabe tem algumas pessoas aí que estão querendo tirar carteira de motorista, abrir seu próprio negócio, ter uma profissão reconhecida no mercado, entrar no mercado de trabalho, quem sabe você ainda não entrou no mercado de trabalho, é um jovem, né? Que está aí assistindo dessa aula e tem esse sonho. Então, nunca você é velho demais. Então, não vem nesse, se alguém disser, ah, você não teve, não estudou quando era novo, está querendo estudar agora. Lembre dessa frase, você nunca é velho demais para ter um novo objetivo ou um novo sonho. Não se esqueça disso, tá certo? Velho é quem não sonha mais. Então, se você tem um sonho ou um objetivo na vida, então você ainda está em tempo de fazer. Vamos lá para aquelas perguntinhas que movem o nosso cérebro e mexem com os nossos neurônios para começar nossa aula. Primeiro, quais figuras geométricas planas que você conhece? Você está lembrado? Você está lembrado de quais as figuras que você conhece? Que nós já estudamos os nomes delas que eu já ensinei e que provavelmente está lá nos matérias didáticos. Quando você pesquisa, você encontra o nome certinho, você lembra o nome delas? Como nós podemos comparar e observar as características que cada uma delas tem? Você já parou para observar as características que as figuras geométricas têm? Será que todas são iguais, algumas são diferentes? Será que nós conseguimos separar elas em grupos? E você já conhece as partes que formam uma figura geométrica plana? Ou será que é tudo a mesma coisa, uma coisa só? Mas se é um objeto só, como assim ela tem partes? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje. As figuras planas e as suas, as figuras geométricas e as suas características. Para começar, vamos lembrar, né? Se você não lembrou naquela primeira pergunta que eu fiz, quais são as figuras planas, vamos lembrar. Círculo, as figuras básicas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Ah, agora você se lembrou, né? Quais são os nomes e os formatos dessas figuras básicos? E a definição de cada uma delas? Você se lembram? Como é que uma figura é considerada um círculo, um quadrado, um retângulo ou um triângulo? Porque principalmente essas duas aqui, quadrado e retângulo, são bem parecidas, né? Vamos lá. Primeiro, para começar, vamos definir aqui. O círculo, ela lembra o formato de uma bola ou até mesmo podemos compará-la ao sol. Então, esse objeto aí, ó, redondinho, que é uma esfera bem certinha, é que é o círculo. E nós podemos compará-la ao sol, a uma bola e outros objetos que nós vemos no dia a dia que tem esse formato. Em segundo lugar, nós temos o quadrado, que é formado por quatro lados, todos do mesmo tamanho. Logo, logo, nós vamos, vou explicar para você o que são os lados das figuras geométricas. Mas, quando nós observamos, ele é, ele é todo igualzinho, né? Os lados são todos do mesmo tamanho. Esse é do mesmo tamanho desse. Se a gente fosse pegar uma régua e medir aqui os lados, esse lado, ele tivesse quatro centímetros, então esse teria quatro centímetros, esse quatro e esse quatro centímetros. Todos teriam a mesma medida. Retângulo, olha aí, o retângulo é aquele que parece com o quadrado, mas não é a mesma coisa. Presta atenção para não confundir. Quadrado, quatro lados iguais. Retângulo é diferente. Ele também é formado por quatro lados, mas não tem o mesmo tamanho. São dois pares de lados iguais. Ou seja, este lado aqui é igual ao lado que está em frente dele. E este lado aqui, que está em pé, é igual ao outro lado que está em pé, ou seja, que está em frente dele. Os lados paralelos são de tamanho igual. Então, ele também tem esse formato aqui, que tem um ângulo reto, né? Como a gente fala comumente, ele está no esquadro. Ele está no esquadro certinho. Os cantos dele formam um L certinho, um ângulo reto. Porém, os lados dele não são do mesmo tamanho. Somente os pares. Somente o que está na frente. Este e o que está na frente dele, que seria este. Os lados opostos, na verdade. E este aqui que está em pé, e o oposto dele está na sua frente. E o triângulo, o seu nome já diz, é formado por três lados, que podem ou não ser do mesmo tamanho. Então, o nome já está dizendo que o triângulo, olha aí, triângulo, né? Três ângulos, ou seja, ele tem três cantos. Porque ele tem três lados, tem três tracinhos aqui formando ele, fechando ele. Esse é o mais fácil da gente reconhecer, porque o nome já está dizendo que ele é triângulo. E esses lados podem ou não ser do mesmo tamanho, como está sendo mostrado aqui, olha, no exemplo. Pode ter um lado mais comprido e o outro mais curto. Podem ser lados do mesmo tamanho. Pode ser um lado reto e os outros dois para baixo. Tanto faz. Tendo três lados, então ele vai ser um triângulo. Tá certo? Entendeu agora o que é cada uma das figuras que nós já conhecemos, que nós já relembramos? Agora, vamos conhecer as características dessas figuras planas. As figuras geométricas planas são formadas por algumas partes que nós devemos conhecer. Ou seja, as partes dessas figuras planas têm nomes. E aí nós temos que conhecer esses nomes para estudar melhor essas figuras. Lados são segmentos de retas que se encontram formando uma figura fechada. Ou seja, cada traço reto daqueles que formam a figura se chama de lado. É fácil entender, né? Porque no dia a dia a gente fala, né? Ah, o lado desse copo aqui. Se eu falar aqui, o lado desse copo. Aí, para você que está vendo, isso aqui forma uma linha reta. Então, por isso que para as figuras geométricas também, nós temos essa mesma palavra. Então, cada traço reto, que se chama segmento de reta, que forma essa figura fechada, se chama de lado. Como a gente pode ver aqui na figura. Então, o triângulo que está sendo mostrado aqui, ele vai ter três lados. Cada traço reto desse aqui, cada segmento de reta desse, é um lado. Vocês estão entendendo? Então, se eu perguntar quantos lados tem o triângulo, ele tem três lados. Por isso que lá na definição, nós estávamos falando que o quadrado tem quatro lados. O retângulo também tem quatro lados. O triângulo tem três lados. E aí, nós vamos entender o que... Agora, eu estou explicando para você o que é o lado da figura, né? Porque alguém poderia pensar... Obviamente, quem não conhece pode pensar que lado seria o cantinho, ou que seria a parte de dentro. Mas, lado é exatamente esse segmento de reta, né? Esse tracinho aqui reto, que forma a figura. É cada um deles. Então, se tem três traços retos, então ele tem três lados. Ok? Vamos ver agora outro elemento que forma uma figura plana. Que são os vértices. Vértices são o encontro de dois lados. Os cantos das figuras planas. Então, se eu tenho aqui um lado, né? Eu desenhei um lado e depois desenhei o outro. Ele, quando eles se encontram, eles formam um vértice. Então, essa pontinha, ou esse canto da figura plana, ele tem o nome de vértice. E aí, você também pode observar, em todas as figuras planas, fora o círculo, ele vai ter sempre um, vai ter sempre um, um cantinho, que vai ser, e esse cantinho se chama de vértice. E aí, no triângulo, vou utilizar a mesma figura aqui. Aí, nós podemos observar os vértices do triângulo. Olha, então ele tem três vértices, que é essa pontinha aqui. Esse canto. Então, onde se encontram duas retas, é um vértice. Então, o triângulo vai ter um, dois, três vértices. Nos polígonos que nós vamos conhecer, o número de vértices e lados vai ser sempre igual. Bom, nas figuras que nós conhecemos, triângulo, círculo, quadrado e retângulo, vamos ver aqui. O círculo não tem lados e nem vértices, porque ele é totalmente arredondado. Então, ele não tem as retas, para a gente chamar de lado, e ele também não tem canto, né? Então, ele não tem encontro de lado. Se ele não tem linha reta, não tem, não vai ter nenhuma linha se encontrando. Então, ele não vai ter lados e nem vértices. O triângulo, como a gente viu logo, logo antes, ele tem três lados. Ele vai ter três linhas retas. Uma, duas, três. E ele também vai ter três vértices. Olha, três pontinhas. Uma, duas, três. O quadrado, que nós já conhecemos, ele tem quatro lados. Um, dois, três, quatro. E também ele tem quatro vértices. Que são as pontas. Olha, um, dois, três, quatro. O retângulo também se encontra entre as figuras planas que tem quatro lados e quatro vértices. Então, quatro lados são um, dois, três, quatro. Ou seja, quatro linhas retas que fechadas formam esse retângulo. E os vértices pró também são quatro, porque são quatro pontas que ele tem, ou quatro cantos. Na verdade, né? Porque pode ser uma ponta ou pode ser para dentro também. Pode ser côncavo ou convexo. Mas isso aí é algo para estudar mais lá na frente. Nesse caso, os vértices também são quatro. E aí nós vemos, mais uma vez, que a diferença entre o quadrado e o retângulo é o tamanho dos lados que eles têm. Olha, quatro lados, mas os tamanhos não são iguais. No quadrado são todos do mesmo tamanho, mas no retângulo, não. Só os pares. Então, os tamanhos que estão na horizontal, né? As retas que estão na horizontal têm o mesmo tamanho, a de cima e a de baixo. Assim como as que estão na vertical, da direita e da esquerda, também têm o mesmo tamanho. As figuras planas que possuem três lados ou mais são chamadas de polígonos. Então, fora o círculo aqui, essas figuras, o triângulo, o quadrado e o retângulo, eles são chamados de polígonos. E essa palavra vem, ela é dividida em duas partes. A parte que se chama poli, significa muitos ou vários, e gono, que significa lados, ou seja, vários lados. Então, são figuras que têm vários lados, né? A partir de três lados, tem vários lados. Mas, os polígonos não são somente essas figuras que nós conhecemos. Qualquer figura que seja formada por retas e que seja fechada, pode ser considerada um polígono. Uma característica importante para reconhecer um polígono é saber que os seus segmentos de reta nunca se cruzam, exceto nas extremidades. Como eu falei, ele é uma figura fechada, as suas linhas sempre fecham, fecham a figura, mas elas nunca se cruzam, exceto nas extremidades. Ou seja, elas só se cruzam assim para formar o vértice. Os não polígonos são figuras geométricas semelhantes ao polígono, ou seja, são parecidas. Mas, tem duas coisas que fazem uma figura ser um não polígono. Elas possuem curvaturas ou um cruzamento entre as retas. Como nesse caso aqui, olha a figura mais amareladinha aqui, ela tem curvatura. Então, ela não pode ser considerada um polígono. Já essa daqui, realmente, ela é só formada por linhas retas. Mas, por que, Pró? Ela não pode ser um polígono? Ela não é um polígono porque essas linhas dela aqui estão se cruzando. Ela até tem, né, lados, tem vértices, mas essas linhas estão se cruzando. Então, se houver cruzamento entre as linhas retas, então aí ela não pode ser um polígono. Ela é uma figura plana, mas não é um polígono. E também, de acordo com o número de lados, os polígonos recebem diferentes nomes. Lembra que eu falei que a partir de três lados, eles podem ser polígonos? E que não são só aqueles que nós conhecemos, aqueles três, triângulo, quadrado e retângulo que podem ser. Outras figuras com nomes, outras figuras com formas diferentes também são polígonos. Desde que sigam aquela regra, né, de só ter linhas retas e de não se cruzarem. Vamos lá, vamos conhecer agora como é que eles são chamados de acordo com o número de lados que eles têm. O primeiro, quando ele tem três lados, ele é chamado de triângulo, como nesse exemplo que nós estamos vendo aqui. Quando ele tem quatro lados, ele é chamado de quadrilátero. Então, tanto o quadrado como o retângulo são quadriláteros. E esse daqui também, olha, essa forma aqui também, chamado trapézio. Ele também é um quadrilátero, ele tem quatro lados. Olha, um, dois, três, quatro. Quatro lados. Pentágono é aquele que tem cinco lados. Quando ele tem cinco lados, ele é chamado de pentágono. Então, você pode ver que ele tem... Aí, a partir de agora, né, a partir do pentágono, ele vai seguir sempre essa linha de terminar com a palavra gono. Com o final gono, que significa lado. Ele vai dizer o número, você é penta, cinco. E gono, lado. Então, pentágono, pentágono, significa cinco lados. Hexágono, é quando ele tem seis lados. Heptágono, é aquele que tem sete lados. Octógono, é aquele que tem oito lados. Não sei se vocês lembram quem gosta de luta aí, por exemplo. Sabe que o MMA, se eu não me engano, é lutado dentro de um octógono. E é à toa que esse local de luta tem esse nome? Não, porque ele tem exatamente esse formato. Ele tem o formato de uma figura plana que tem oito lados. Um octógono. Quando tem nove lados, é chamado de eneágono. Você pode estar achando que essas linhas aqui estão se cruzando, mas não estão não. Porque está chegando bem pertinho, mas não se cruza. Então, ele tem realmente nove lados, é uma figura fechada, e que as suas linhas não se cruzam. Aí, talvez, se a tela estiver pequena para você, você pode estar enxergando isso aqui pequeno, e a linha parece que está cruzando, mas não está. Decagono é quando ele tem, quando um polígono, uma figura plana geométrica, tem dez lados. E assim por diante. Depois, quando tem onze lados, tem outro nome, doze, treze, quatorze. E assim sucessivamente. Eu mostrei a vocês os nomes até dez, porque é o que normalmente nós usamos, e o que é cobrado nos exercícios, só o que vocês precisam conhecer. Se quiserem procurar mais, procurem em nomes de polígonos. Pesquisem. E agora, que tal, se você tentar desenhar um polígono de até dez lados, no máximo, no mínimo três e no máximo dez. E ver quantos lados ele vai ter e qual o nome que ele vai receber. Então, se você desenhar aí um polígono, qual o nome que ele vai receber, dependendo da quantidade de lados que ele tiver. E aí, você já está com o caderno aí, né? Eu imagino. Para assistir a aula. Tente desenhar aí um desses polígonos. Ou um diferente desses. Algum formato, formado somente por linhas retas, e que suas linhas não se cruzam. Ele tem que ser fechado. Mas as linhas não podem se cruzar. E aí, de acordo com a quantidade de lados, ou seja, de linhas retas, que você fez para desenhar o seu polígono, quantas linhas ele vai ter? Ou melhor, qual o nome que ele vai ter? De acordo com a quantidade de lados? Se você estiver assistindo a aula pelo YouTube, responde aí nos comentários qual foi o polígono que você desenhou. Quando queremos saber a medida do contorno de um polígono, nós calculamos o seu perímetro. Olha aí, mais uma característica dos polígonos. Por exemplo, se eu quiser saber quanto mede essa linha que eu gastei, que eu utilizei para desenhar este pentágono, que é este desenho aqui, este polígono de cinco lados. E eu já conheço a medida que ele tem aqui dos lados. Cada lado já tem sua medida aqui. Olha, quatro, cinco, três. Este tem três e este tem cinco. Então, eu estou querendo calcular o perímetro. Ou seja, a soma dos lados de um polígono. Informa qual será a medida do seu contorno. E aí, para calcular o perímetro, eu preciso somar. Simplesmente fazer uma soma, ou a adição desses valores. Então, eu pego aqui o perímetro, coloco a letra P de perímetro e vou fazer a soma. Vou somar os lados, cinco, mais cinco. Peguei os dois lados paralelos aqui, que são iguais. Então, se ele é cinco de um lado, ele vai ser cinco do outro. Provavelmente, né? Porque eu estou vendo que os lados são do mesmo tamanho. E aí, depois eu somo esse lado, que é quatro. Então, eu boto mais quatro, mais três, mais três. Então, se são cinco lados, eu vou somar cinco números. E no final das contas, essa soma foi igual a vinte. Então, o P, que é de perímetro, é igual a vinte. Isso aí é mais um assunto que você pode estudar aí na sua escola, na sua aula. É como calcular o perímetro de uma figura plana. Ah, Pró, para que eu posso estudar isso? Olha, se você tiver um terreno e quiser fazer uma cerca em volta dele. O que é que você precisa conhecer desse terreno para colocar, para saber quanto de cerca você vai fazer? O que, qual o comprimento do muro que você vai fazer? Você, se você precisa saber só o contorno desse terreno, você não está calculando, né, o perímetro? Então, como é que se calcula o perímetro? Somando. E onde é que você aprende essas informações? Aprendeu na aula? Vamos lá agora só exercitar. Quantos lados e quantos vértices tem esse polígono? Olha aqui, nós temos um polígono, né? Uma estrela de quatro pontas, que a gente chama assim, mas ele é um polígono. Só tem linhas retas, é fechado. Quantos lados e quantos vértices ele vai ter? Vamos contar os lados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lados. E o número de vértices, será que vai ser igual? A pró disse que era igual, que tinha que ser igual. Vamos ver se nesse vai ser. Vou sinalizar aqui quais são os vértices. Lembra que eu falei? O vértice é quando encontra, não precisa ser só uma ponta. Então, essa entrada aqui, olha onde eu tenho um encontro de duas linhas retas também. Cada uma dessas entradas também é um vértice. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu também tenho oito vértices. Então, esse polígono tem oito lados e oito vértices. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Obrigada por terem assistido essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as figuras planas, os polígonos e suas partes, que são os lados e os vértices. Um abraço para você. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto